Bem, vocês já terminaram as atividades? Sim, prof. Agora vocês podem sair para o intervalo. A melhor parte do dia na escola é o intervalo. Na casa da Mariana... Irmã, o que foi? Eu estou com muito medo da Mariana descobrir a verdade. É, mas ela nunca perguntou nada, então deixa para lá. Se ela descobrir, já era, né? É verdade. Espero que ela nunca descubra. Bem, vamos parar de falar de coisas chatas, ruins, e vamos conversar sobre coisas boas, não é mesmo? Eu espero que essa professora não fique passando trabalho todas as aulas que tiver, ok? E vê, Kristen, se tu não fala nada, vi, sobre trabalho na frente dessa professora. Desculpa, mulher, não sabia, não. Não é, Kristen? Tu sempre fica falando essas coisas e do nada acontece. Boca de praga, 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 praga. Eu não digo é nada, só fico na minha. Meu povo, vamos hoje tomar sorvete na pracinha? Oh, preguiça da bolsa. Bolsa. Mulher, eu não vou poder ir, não, porque eu quero dar uma hidratação no meu cabelo. Mulher, o teu cabelo já é bonito de natureza. Olha o da gente, tá podre. Gente, eu só tô voando aqui nessa conversa. Ai, eu também, eu quero fazer uma hidratação. Menina, o que tu tá dizendo no teu cabelo? Tô usando babosa, menina, top, usar babosa. É, eu também acho top, top. Olha, top. Ai, não tem nada pra fazer nessa escola, que chatice. Era por ter ficado na minha mesmo. Oxe, amor, por que tu ia fazer isso com eu? Ah, deixa pra lá, não me arrependo não, porque você tá aqui mesmo e não tem problema. É. Na casa da Mariana. Bem, irmã, você quer algum chá, alguma coisa? Ah, não. Eu tô de boa mesmo. Bem, onde você, tipo, onde você escondeu a papelada das coisas da Mariana? Bem, ela nunca vai encontrar onde eu coloquei, né? Tá bem escondido. Só espero que ela não encontre, né? Sim. Porque adolescentes, né? Hoje em dia, tô tudo curiando as coisas, as mães. Bluh, 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 bluh.